Apresentação da galera da equipe Dominguim de Fartura Petroísa trazendo Fabinho e Flavinho Amaru A equipe Dominguim da Cidade de Fartura Vias Castro vai ajeitando lá em cima Bonito de ver Ele vai aproveitando o faraó do Dominguim de Fartura Pô, pegar, pô, pegar Dinei Pereira Segura Só quem gostou dá um grito e bate um bocado de palmas Por favor, bate um bocado de palmas e dá um grito aí É chegado o momento, é chegado o momento É chegado o momento, ele não fala com ninguém Pediu, autorizou Vai na lua cheia, tropa dura Tropa do Dominguim de Fartura Olha a máquina lua cheia Ele vai Vai ajeitando por ali pedindo calma Mais uma vez o Lucas Henrique Ele vai O moço lá de abatear O Paranaense de abatear Ele vai Ajeitando a tropa dura, dura, dura Dura demais do Dominguim de Fartura Uma tropa diferenciada Despondada, pai É hora de mostrar Porque vem a hora de castigar Vai lá trabalhando, garotão Ajeitou o bonito de ver Chama nas duas, olha lá Olha o trabalho dele Castigo, castigo, castigo do Dominguim Aproveitou, pô, pegar, pô, pegar Rodinei Pereira O Flávio, Flávio Andoni O Dominguim vai ajeitando É hora de trabalhar Ele vai chamando das duas Convidando, trabalhando O moço lá de Fartura O bom paulista Aproveitou do bambar A tropa do Dominguim Que bonito de ver Linda, 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 linda Pô, pegar Rodinei Pereira Rodinei Pereira Ele fez o dever de casa Chamando, convidando Nas duas Rogério Paito A dona expogua O vice-presidente E o grande Naldo Vai pra você, Naldão Ele vai chamando Convidando o povo Gosto, o povo entende O povo acompanhou É bonito de ver Ai, ai, ai Faltava só um beicinho De pulga, Paito Faltava só um beicinho De pulga, Paito A Lona Gibe Nota Mil abriu Abriu a cancela No estilo brasileira Do jeito que a gente gosta Mas no alto Convidou no pescoço Dinheiro é grosso É bonito de ver Olha como aproveita Nossego, Nossego Chamou, pô, pegar, pô, pegar Rodinei Pereira Sempre é um de tudo Rodinei Pereira Adeus, menina da Europa Abriu a cancela No cotiano Vai lá o moço De fartura O bom paulista Paiágua, paiágua Paiágua pra ele Na peiteira É bonito de ver Chamou Olha o trabalho Lá em cima A categoria do moço Rodeio show Rodeio do cotiano Rodinei Pereira Ô, Paito A coruja cantou Menina aproveitou, Paito